Eu sou o Nuno Ribeiro de Instinct e vou falar sobre uma aplicação que permite criar chatbots. Na era da inteligência artificial, a Character.ai está a revolucionar a interação com chatbots. Co-fundada por Daniel Freitas, um ex-colaborador da Google que se lançou na criação de chatbots com apenas 9 anos de idade. Esta startup da Califórnia permite aos utilizadores conversar com chatbots que eles próprios podem criar e personalizar. Disponível através da aplicação, na Character.ai, o limite é apenas a imaginação. É possível que estes chatbots tenham diferentes personalidades e que sejam qualquer coisa, como por exemplo, desde um unicórnio a personagens de entretenimento como Bugs Bunny ou pessoas reais como o empreendedor Elon Musk. Todos os utilizadores podem conversar com os milhões de chatbots criados por outros utilizadores e que forem tornados públicos, quer seja para aprender novas línguas, para receber uma inspiração, para escrever um romance ou escrever código para programação. Disponível em iOS e Android, a aplicação atingiu mais de 1.700.000 downloads na primeira semana em que foi lançada. Desde que foi fundada em 2021, a Character.ai já captou 150 milhões de dólares e tem como principal investidor a Andreessen Horwitz. Super Toast by Instinct.